Pessoal, eu estou aqui no Roblox e eu acho que o meu objetivo é apertar o botão, como pode ver, cuidado com as bolas de neve. Então, ou seja, eu vou ter que tomar cuidado com as bolas de neve, tá caindo bolas de neve, aparece tipo um negócio vermelho. Enquanto eu tô correndo, eu quero falar uma coisa, deixa o like e se inscreve no canal, pra eu poder sobreviver. Por quê? Tô começando a cair muitas, eu vou ter que me proteger. Dinheiro? Por que tá caindo dinheiro no chão? Ah, não dá pra pegar, que pena, eu queria pegar. Mas então, o objetivo disso é apertar o botão, mas meio que tipo, ou dá sorte ou dá ruim, a gente aperta o botão, ou dá ruim ou dá bom. Não, agora que eu fui pra pensar, todas essas foram ruins, sabe, não foi nenhuma boa, então eu acho que é só pra apertar o botão pra vir coisa ruim, porque nunca vem coisa boa. Então, ou seja, quando esse desafio vai acabar? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que bola! Meu Deus! Matou quase todo mundo. Mas eu tô vivo, eu tô vivo. Aê, acabou! E qual é o próximo? Vamos ver. Apertaram? E agora, prepare-se, suba no bloco vermelho. E eu já tô aqui no vermelho, já. Meu Deus, o pessoal burro, morreu por besteira. Verde, verde. Ô, aquelas pessoas que morreram é porque não sabem ler mesmo, né? Não é possível isso. Azul! Agora eu vou no azul. Meu Deus, cara! Ah, o cara só tava brincando. Agora, verde! Vai pro verde, isso. Tô aqui no verde. Tentando eu morrer. Azul! Por que eu não tô me mexendo? Cara, quase que eu caía. Eu não consegui me mexer por um momento. Fiquei parado. Meu Deus, mas agora só é verde e azul. Ai, caramba, agora é amarelo. Não! 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 Não deu tempo. Não, eu acho que eu vim em cima. Não é possível isso. Fique longe do relâmpago. Deu pra perceber, meu Deus. Onde é que vai cair? Ai, caramba. Meu Deus, tirou uma vida minha. É pra ficar bem longe. Não é pra só não ficar no círculo. Caramba. Cadê esse relâmpago? Ai, caramba. Não! Não! Sai! Sai! Meu Deus, já matou um monte. Pera aí, eu fui o único? Eu sou o único. Ai, caramba. Não! Não, me eliminou. Eu fui o único, só que infelizmente eu morri. É pra encontrar o presente do Noel, do Papai Noel. Cadê? Aqui, aqui. Peguei um. Eu coletei. Aqui, ó. Mais um. Eu tenho que ajudar ele. Eu tenho que ajudar o Papai Noel. Mas não tem mais nenhum presente. Eu não tô vendo nenhum. Ai, ainda tem caverna. Tem uma caverna. Aqui, um presente. Ae! Eu acho que a gente conseguiu. Eu não sei. Eu consegui. É que eu não parei pra ver o tempo lá. Que tinha mais... Meu Deus! Você é uma bola gigante. Ai! Sai! 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 Ae, eu consegui. Nossa, um monte de gente morreu. O que que é isso? Meu Deus! Ai, caramba! Me eliminou. Cuidado. Como assim? Cuidado! O que que tem de cuidar? Tem que pular? Ah, desafio de parkour. Peraí, não tem como pular. É só pra atravessar? Nossa! Então tá bom, né? Não consigo chegar até o final. Não, 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 não! Vem, volta logo. Volta. Eu preciso chegar até o final. Aí, agora sobe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caramba! Eu quase fui cair. E vai lá... Aí, eu fui primeiro! Fui primeiro! Cheguei, ó... Cheguei ao final sem pular. É, eu não pulei, né? Mas esse aviso já tava desde o início, porque eu não me lembro de ter visto ele. Mas por que eu não posso abrir o baú? Eu queria abrir o baú! Vamos, deixa! Ah, não deixou. E agora? Por que tá tudo escuro? Não caia do... Do... Ah, eu acho que eu já percebi... Não pode cair. Então, ou seja... Vai estar indo na direção daquela pedra. Então, ou seja, eu tenho que ficar nesse lado, porque a pedra atravessa. Agora a árvore. Aí, eu consegui, tô vivo. Ai, caramba! Aqui tá meio escuro, mas eu consegui. Com cuidado. Vem pra esse lado. Agora pra esse lado. Ui! Ai, caramba! Ui! O cara foi tentar o imprevisto. Não, o cara tentou pelo lado mais difícil. Não! Tá muito escuro! Ai, eu tô vivo! Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Deixa o like que se inscreve. Dois jogadores ganharam. Ah, então eu acho que uma dessas partidas eu ganhei. Eu ganhei. Eu vi o meu nome em uma dessas partidas. Mas nessa daqui, nós dois ganhamos. Eu e o outro cara. Eu vou ficar na direção da bola. Não sei por quê. Porque o objetivo é desviar da bola. Meu Deus, ela veio em alta velocidade. Ai! Meu Deus, a menina ficou parada. Ai, não. Tá vindo na minha direção. Não! Não! Eu perdi, gente. Infelizmente, a rota é muito triste. Eu não consegui. Dá pra subir. Eu não sabia disso. É, infelizmente foi triste. Deixa o like que se inscreve.